Todo o Brasil assiste a Globo. São mais de 100 milhões de pessoas todos os dias. Mas a gente sabe que não fala com esse tal de 100 milhões. A gente fala com 100 milhões de uns. Uns diferentes dos outros. Uns se emocionam, uns se informam, uns gostam da gente, uns dizem que não. E a gente se movimenta para conquistar cada um. Porque a gente sabe que um desses 100 milhões é você. E a gente sabe que um desses 100 milhões é você.